Depois de um pouso de emergência na África, por causa de um vazamento de óleo, o avião da TAP, companhia aérea portuguesa, deu outro susto na aterrissagem em Recife. Amigos e familiares de passageiros que estavam a bordo do voo 011 da companhia aérea TAP, ficaram aliviados quando a aeronave pousou no Recife. Graças a Deus, estamos todos aqui vivos e contando a história. O voo que vinha de Lisboa precisou fazer um pouso de emergência na Ilha do Sal, que fica em Cabo Verde, no continente africano. A decisão foi do comandante que percebeu um vazamento de óleo na aeronave. O avião pousou hoje ao meio dia e dez no aeroporto internacional dos Guararapes, no Recife. E mais um susto para os passageiros. A aeronave arremeteu na primeira tentativa de pouso, em razão de vento forte contrário. Não, acho que o pior mais grave foi agora, quando ele chegou e teve que arremeter, porque pegou um vento, o avião ficou todo troncho. Em nota, a TAP esclareceu que o engenheiro de manutenção já fez o reparo da aeronave. O avião decolou do Recife às duas horas da tarde com destino a Lisboa. A filha de Dona Célia foi uma das passageiras. Ela não escondeu a preocupação. Estou muito preocupada, porque eu não sei como foi feito esse remendo, né? Não sei como foi feito esse remendo, né?